Boa, 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 Boa! Boa, Boa! Ba, Boa! Boa, Boa! Boa Boa! 3,0,πε... 10,10,594... 1,hält venues... 500, é 500, é 1977! 540, gallons... 1 milhão... 1 milhão a milhão a milường... 3... 1 milhão a 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 milhão. 1999, monte de novecentos... 5 widescpresos de 6 farfram, seguimos efetivos... 42, 42, 42, 42! 42, 42, 42! 42! 42! Eita! 4! O Andreia não entendeu. 3192! 1.200! 2.200! 321! 421! 322! 1.300! 1.300! 1.304! 1.300! 1.300. Plaminando por quê? Não fala, não se despreza, deixa o artista despreza te fazer com o presente. Um metro, mais longe, não pode ficar perto, isso. 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Parou, parou, não vai mais nada. Eu convido agora a todos os artistas circularem no museu através desses de obras de arte dos colegas. Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. Parou, parou. Parou, parou. Atenção, volta para o lugar. Volta para o lugar. Foi, quatro vezes. Atenção, volta para o lugar. Atenção, volta para o lugar. Atenção! Atenção, volta para o lugar. Quatro vezes, foi! Vai o próximo! Quatro vezes, foi! 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.